Falando de moda na Louvre em Ribeirão Preto com o lançamento da coleção Primavera-Verão e que vem uma coleção linda! Exatamente, Lelinha, é muito bom falar de coleção nova, de lançamento de Primavera-Verão. A Louvre é uma multimarcas, portanto nós trabalhamos com a Colt, com a Fórum, com a Sacada, com a Gili Itá, com muitas marcas, uma mais linda que a outra. E nessa coleção, muitas cores, muita alegria, muita estampa. Então, para vocês verem, por exemplo, vou pinçar um pouquinho. A Colt fez uma coleção que tem muito Mickey e Minnie dentro da estamparia. Então, olha só, tem camiseta, tem calça, tem vestido, tem muitos modelos. E aí, vou mostrar um pouquinho também das cores, olha, vibrantes. O verde, por exemplo, veio, mas ele veio, Lelinha, em várias tonalidades. Em várias nuances. Esse é um verde, depois tem o outro assim. E aí, eles todos, olha, com as mangas bufantes, que é uma tendência super forte também. Olha que legal, gente! Isso é bem bacana, porque aqui é uma camiseta em tecido. Aqui, às vezes, pela TV não dá pra ver, mas aqui, gente, o corpo é em malha. Isso no corpo deve ficar muito bacana. Olha que legal, gente! A manga em tecido, com punho. Gente, essa peça é linda, deve ficar linda no corpo. Fica muito bonita, né, Lelinha? O estilo tem se fixado muito nas mangas, o que dá um it todo especial na roupa. Depois, olha, vou mostrar pra vocês os jeans, que são muito bonitos, olha. Tá vendo? E lavagens diferentes, numa tendência sempre de cintura mais alta. Skin, flare. O jeans é aquela coisa assim da liberdade, que é confortável e você usa como quer e como gosta. E a Louvre está fazendo uma campanha que se chama Jeans is Good. Jeans é bom. Então, aquele jeans que você traz da sua casa, aquele jeans usado, ele vale 100 reais. Você tem 100 reais de desconto numa calça jeans da Coach que você compra. E essa peça vai ser doada para o bazar do Cantinho do Céu. Então, é uma maneira de você pegar aquela calça que você já não usa, que você não gosta tanto, você tem um desconto e aí você está ajudando alguém. O Cantinho do Céu precisa muito e a gente tem esse compromisso social, né, Lelinha? É, é muito legal. A gente sempre podendo fazer o bem sem ver a quem. É, exatamente. Vamos lá. Olha só, gente. Eu vi uma aqui, que é uma tendência super forte também da coleção. Segura aqui, mãe, para eu mostrar o punho embaixo. Que são essas calças, gente, que tem o punho. Bom, essa aqui é muito pequenininha. Depois eu vou ver se tem o meu número, né? Né, tem toda a numeração. E essa tá muito pititica. Mas se tiver do meu tamanho, gente, que é tão bacana essas calças. Você vê, ela fica fluida. Mas é legal. Eu falei do número brincando, mas é bacana para vocês verem como tem numeração. Desde uma calça de um número bem pequenininho até um número maiorzinho. Exatamente. Então a gente pendura aquele número menor, mas tem toda a numeração. Gente, olha só. Aqui também tem um tipo de um linho. Olha que linda, gente. É um ombro só. Isso também é uma tendência que vem os tecidos naturais. Os tecidos naturais também estão muito presentes nessa coleção. O linho, o algodão. Porque além de tudo, Lelinha, é super fresquinho, super agradável para o nosso clima aqui de Ribeirão Preto. Ai, gente, lindo. E eu vi que tem saia, tem top, tem calça, tem tudo nesses linhos que são lindos. Também tendência. Hoje nós estamos trazendo aqui um mix de muitas coisas que vêm aí para a coleção. Primavera, verão. E a gente está vendo que tem cor, tem estampa, tem os neutros. Exatamente. Agora eu vou mostrar para vocês, olha, os tons de vermelho. Está vendo? O vermelho sempre presente, olha. As mangas diferenciadas, uma diferente da outra. Agora, presente nas estamparias, os vestidos de malha, os vestidos de tecido, midi, longos. Tem muitas opções. E uma coisa, Lelinha, muito legal que chegou agora, que veio e veio para ficar, é esse tipo de kimono. Está vendo? Ai, que lindo. É, ele é super legal. Você pode usar sobre calça skinny, sobre short, ou ele simplesmente como um cash care. Então, tem muitos kimonos, muitos chemises longos, que é uma roupa muito confortável e muito elegante. Ai, gente, adorei. Imagina isso com um jeans e uma regatinha branca. É o suficiente, né? Para você estar com uma roupa descolada, transada. Gente, adorei. E ele é aberto mesmo, é para ser usado. Você veja aqui do lado, olha. Segura aqui, mãe. Deixa eu mostrar para o pessoal que aqui do lado, olha, ele é todo aberto. Quer dizer, é uma veste que ela é fluida, o tecido é molinho, não vai ficar aquela coisa grande. Não, não. É muito bonito, né? É para usar na praia, na piscina e aqui em Ribeirão Preto. É verdade. É. E os crópedes, que ficam super bonitos também com as calças de cintura alta, porque a coleção, ela é toda casada entre si. Ela é muito bem casada. Então, a calça é mais alta e a blusinha é mais curta. Então, existe todo um estilo atrás dessa coleção tão bonita que você vê e que você gosta. É tudo muito bem estudado para que fique harmonioso. E fica mesmo. A coleção está linda. Os amarelos também, que estão vendo, estão super em alta. E é uma cor tão alegre. Olha bem, Lelinha, as camisas, por exemplo, que saem daquela alfaiataria comum, porque ela é curtinha, e tem uma manga diferenciada também. E aí, no amarelo também, a gente tem o jeans. É, o jeans amarelo. O jeans que vem em macacão, não é só em calças. Vem em macacão, vem em short, vem em jaqueta, vem em camisa. No amarelo e em vários tons e em todas as numerações. Tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a Saúde José.